Música Durante o mês de janeiro, a Sala Redenção apresenta o festival Elvis Presley. Serão exibidos 17 filmes estrelados pelo cantor e produzidos entre os anos 60 e 70. Durante um bom período, o Elvis Presley dominou um pouco o cinema de Hollywood. Ele foi até precursor de alguns estilos de filmes, até que se a gente for pensar esse estilo filme praia, já estava presente lá nos filmes do Elvis Presley. Desde que eu, antes de eu nascer, o Elvis Presley já revolucionava a música ocidental com a sua proposta de trabalho artístico. E eu sempre gostei muito do trabalho dele, as músicas, enfim. Os filmes são do final dos anos 50 até o final dos anos 60, 69, eu acho que é o último filme que tem na mostra, que era um momento do conservadorismo pra uma certa abertura. Então, a relação entre o que se estabelece homens e mulheres e o Elvis como grande conquistador, é muito interessante ver hoje que, apesar de ser ainda de um machismo, tinha ainda uma espécie de uma ingenuidade daquela época de ouro também, que era a época de ouro dos Estados Unidos. Eu fiquei muito impressionada, eu e outras pessoas, assim, da minha faixa etária, mulheres também, e mais velhas, que estávamos aqui ontem à noite, né, com o desempenho cênico mesmo dele, né, enfim, com o que ele consegue fazer com o corpo e ele, além de ser um, enfim, um artista, cantor, etc., ele está muito bem cinematograficamente, pelo que eu vi, né, ele tem um bom desempenho, ele é convincente. Há dois anos, a Sala Redenção vem apresentando ciclos temáticos. Este ano, será dada continuidade ao projeto, com festivais mensais de cinema. A sala se destaca como um espaço alternativo de cultura em Porto Alegre. Eu acho que espaços como esse deveriam ser mais comuns na cidade, né, então, acho que é algo, assim, aberto, vem todas as pessoas, sempre tem uma programação interessante, de tempos em tempos vem pessoas debater também, né. São resgates, assim, de obras do cinema que não passam mais no circuito comercial e cabe a uma instituição como a URGS resgatar dessa forma. O Festival Elvis Presley ocorre do dia 2 ao dia 26 de janeiro, com sessões às 16h e às 19h. Para mais informações, acesse o site www.difusaocultural.urgs.br. O Festival Elvis Presley ocorre do dia 26 de janeiro, com sessões às 16h e às 19h. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto